Música Amiguinhos, vocês ouviram isso? Sim, essa risada foi muito assustadora, Cinderela Vou lá pra fora, acho que estou ouvindo coisas Papai foi pra rolar, se a mamãe foi trabalhar Eu preciso contar para minha madrasta, o que eu vi lá fora foi terrível Minha querida madrasta, acho que tem algo muito errado acontecendo nesse castelo Você pode me ajudar e olhar? Pare de inventar histórias, Cinderela Estamos nos preparando para o baile e você fica inventando histórias sobre monstro Vá logo preparar os nossos vestidos, Cinderela Senhora, senhora madrasta, eu posso ir no baile também Não quero ficar sozinha aqui no castelo Cinderela já disse não, não insista, você não vá E pare de ficar inventando histórias, Cinderela Música Não se assuste, Cinderela, sou sua fada madrinha Vim dizer que você vai ao baile sim Você não ficará sozinha nesse castelo com essa cuca malvada andando à solta por aí Você está tão linda, Cinderela Mas não se esqueça, à meia-noite você precisa sair do baile Porque se você se esquecer, a cuca virá correndo atrás de você Música 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 Música